Dica rápida de porcentagem, 60% de 40, cancela os 2 zeros, 6 vezes 4, 6 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 24. Aqui a mesma coisa, cancela os 2 zeros, 3 vezes 12 vai dar 36. Aqui vai ficar 12 vezes 4, vai dar 48. E agora, professor, bom, cuidado com dicas rasas, né, como essa que eu passei para você aqui, você não consegue fazer. Mas eu vou te ensinar a tirar porcentagem de qualquer número, ó, 12,75 vezes 124. Vamos comigo aqui, ó, 4 vezes 5 vai dar 20, sobe 2, 4 vezes 7, 28, fica 30 com o que subiu, sobe 3 agora, 4 vezes 2, 8. 8 mais 3 vai dar 11, sobe 1 aqui, 4 vezes 1 vai dar 4, mais 1 que subiu vai dar 5, sinal de mais. 2 vezes 5 vai dar 10, sobe 1 unidade, 2 vezes 7, 14, fica 15, mais 1 unidade que subiu, 2 vezes 2 dá 4, vem 5 agora e 2 vezes 1 vai dar 2. Sinal de mais, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1. Vamos somar tudo agora, vai ficar 0, 0, aqui vai ficar 11, né, 11, sobe 1. 5, 5, 10, 17 vai ficar 18, sobe 1 unidade, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 1. E agora, professor, essa parte é muito importante, ó, você volta duas casas decimais devido à multiplicação de números decimais. E agora você volta mais duas, porque você está trabalhando porcentagem. Qual que é a resposta? 15,81. Bacana, né?